Rimas que farão você amar as batalhas de MCs E nesse vídeo eu peguei algumas batalhas que até quem nunca assistiu batalhas de MCs Nem tem noção de como é, de como acontecem as batalhas Só curte assistir mesmo, só pelo entretenimento Vai gostar muito das batalhas que tem nesse vídeo Porque eu procurei pegar as batalhas mais simples de entender E batalhas engraçadas que geral curte assistir E se você conhece alguém que não curte batalhas de MCs Nem faz ideia de como é, de o que acontece Mostre esse vídeo, mostre as batalhas que tem nesse vídeo E com certeza eles vão gostar muito e vão começar a amar as batalhas de MCs E lembrando que sai vídeo todos os dias aqui no canal Então se inscreva, você não perder nada Vídeos diários aqui e sem falta Mas, você tá ligado, você é fraco E eu vou fazendo um mano freestyle que o espírito é opago Mas aê, truta, você é fedelho Vai ficar nervoso, vai dar uma vó adora no meu joelho É isso mesmo, né tiozão Por isso que agora você não faz construção Sabe por que que eu vou no joelho, seu sequela Porque se é talarica, eu vou raspar tua canela Aí, 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 aí Mas, você me chamou de tiozão sem pederastia Não sou seu tio, eu não comi a sua tia Você tá ligado por que eu não sou louco Que eu vou mandando a rima, sabe que é bem mais louco É lógico, mano, esse é o conceito Não comeu, você é virgem disso, não dá nem jeito A história tá ligado, eu tô perfeito Por isso que agora nesse rap eu tô eleito Você quer falar o que? É sem brincadeira Bate punheta assistindo Dora Aventureira Não é Dora Aventureira, mano, eu vou causar teu fim A Dora é sua prima, sai da TV e vem ficar em mim Mano, você é virgem pra caralho E é vacilão O nome da sua namorada é mão Por isso que o diabo tá aqui na improvisa E é por isso que a minha irmã escancara Minha namorada é mão Se prepara que hoje vai na sua cara Por isso que você tem mais doido Ele falou de carne e agora eu não sou carrasco Já achei a orelha que vai abanar o churrasco Tá ligado nem meu mano, que eu faço ver se o que agora eu não desaba Se abanar com essa orelha o cheiro para em fim da molhangaba Olha o tamanho dessa orelha, você tá ligado que eu não sou pivete Para esse atapauert eu vou colocar o vinagrete Essa aqui é a nevada É o 15 farofinha da quebrada Eu vi na grecia e sua ideia é louca Fui chacar e ele se moqueou E a linguiça até enfiou na boca Tá ligado que é sem asmelho Sabe parceiro que eu já assemelho Que esse benção é linguiça é aparelho Tá ligado, não parece que eu chego agora Meu mano, eu não desabo Ele se chama 15 porque colocou 15 alcatra no meio do rabo O vêncio na outra grata é o filho perdido que pede bem salcatra Mas cê botou enchimento na boca Sabe meu mano que é sem ladainha Isso não é carne, é sem massagem Ele arrancou a carne da sua maminha Porra, sabe meu mano que é agora Vai cheira de meu oriunda Você é otário, bota a botox Então, arranca a carne da bunda Tá ligado, mano? Eu que eu venho, mano, perante a disciplina Zum, zum, zum Fez um furaco, patrina Fez um furaco, tá ligado, mano? Que eu rimou, agora é esse truque Ele fez assim, meu mano Virou o vendaval eterno do fubuk Vamos levar do Projota Sabe quem é que é o membro? Esse otário fez chuva de novembro Você falou da minha mãe, eu tô de calça estilo Cuidado é só estar mamando no banheiro Volta aí, Rodine E me improvisando Quer falar de ex? Não se engana Então é o drama Eu vou ter que espanar da paulistana Falou de micro, não percebeu Você que é micro-ondas Que o dedo e o batudo Você vai comer E o machista não vai comer Andou na palinha E sua ex que tá mamando Mais quilhotes de pizzerrinha Na moral, na moral Minha ex que eu não te mando a você Que é lá na chão, seu vilão Vai durar o meu reino pra você ver Virgem, venho, bem surto, beber Um barulhamento doido A alma veio de bora Sua ex mameleu a roda doce Que ficou sabendo agora Hoje é que a gente fala Manda uma improvisada Nesse grana Chegando, mandando seu dor Então se liga, mano Escuta o que eu tô te dizendo Fode de dia Aqui de noite Ela não te acha nem o fudendo Quando você arrancar o papas Vem falar comigo Um barulho é muito doido Chega o seu caminho Betei a lanterna Sua índia lá na mão de leitinho Você já mandou a minha improvisada Mas na moral Você pulou o muro Por isso que eu tô de marinéia Marinéia Cheira lá até no escuro Sua mãe Tá aí, toca de pó de leitinho Deixa eu te falar Eu deixo improvisar Se liga, meu papo Deixa logo eu te falar Minha mãe me troca de leitinho Eu te mato na resposta Se é pão, virar, virar Ela tá tudo que ela gosta Você quer Você sabe Essa aqui é a improvisação Aí é nego drama Vai pra puta que o pariu Sua mãe deu pros cracudos Quem é seu pai? Pergunta no DNA Ele fugiu E escondi a rima no cabelo Até deu pra ver Mas agora eu também escondi um presente pra você Desde que você não consegue Eu sou da França Então você deita no tatame Porque você vai tomar a cabeçada do Zidane Se é que você entende Porque a rima é rara Eu vou quebrar o joelho Se só quer na sua cara Por isso eu causo o seu fim Você não é Zidane Nesta batalha você não ganha de mim Eu faço então agora Os gulachos Na EDMN Você pede pro câmbio H. Aço Você quer falar de jogador do free Mas do rap Você não tem a chave Se é que você entende Se rouba a brisa É como dizem Se não Soares a camisa Faço a rima na improvisação Você não é Ronaldinho gaúcho Mas na batalha Você sai é bruxão Não sei Eu faço a rima então agora Vibre Porque é rima contra o cara Que Deus me vibre É essa aqui Aê Não é Ronaldinho Mas eu causo o alvoroço É essa a diferença Nem má Nem mato grosso Tá ligado? Então eu entendo o que eu te falo Não adianta A parte do chamasso aqui em São Paulo Nem mato grosso cara Nem mar, nem terra Nem céu Hoje me para E você não consegue fazer na rima Agora vai se ver Ronaldinho gaúcho Minha rima te bate Mas quem falou que eu quero Não é bater Pra você é bar Bater Tá ligado mano Porque eu vou te bater Falou que nem o céu te para Você pode passar Quem te spaw Que não é o sal Quem te para Hoje é o krauk Não é krauk Pode pá Sua rima é droga Então é gaúcho Droga e bar Não sei O que te vai fazer Torista rimador Com sensor de falso Poeta Sua maior adrenalina Ela foi cair de bicicleta Sei que pra ela tem de vida nova E agora eles se vão Chegar nesse momento Encana tua boca Tá me olhando Fazendo cara de brabo E agora eu te mato Mano e sigo nesse embalo Aí minha nascida é sujeito homem Magrinho Eu sou também Não fecha a cara Cara feia pra minha fome Esse mago é muito sério Cara feia pra minha fome O Johnny pode ser mago Mas você de lado some Não Eu sou terrorista rapaz Eu te mato no freestyle Que tu olha lá o Akibar Babel como é que você não aguenta irmão Como é que eu chego aqui no som Eu faço a minha improvisação Porque se liga mano Na moral Não tem ícone Pra mim te ganhar Eu te ganho até de triciclo Aí cê falou antes é lá o Akibar Mas cê não quis ser burro É lá o Akibar Aí meu irmão Tá ligado Eu tenho que corrigir A MC competência Que não sabe mais Que é o Manfrey Pode ser lá o Akibar Pode ser lá o Akibar Mas se for no meio da rua Eu também vou te matar Tá batalhando com o Johnny mano Vamos fazer Aí meu irmão Cê falou que vai me matar Por isso que o MC Fire Agora vai assassinar Eu mando em cima do instrumental É que eu sou Pink Balboa Apanho o primeiro E sempre venço no final Eu vou te gastando no freestyle Em cima do improvisado Meu mano Só que você se perdeu Até a Balboa Achou alguém melhor E hoje perde o cinturão que é seu Ah Perde nada Quem vai tirar Aí meu mano Na cena do rap Eu vou improvisar Eu te mato sempre em cima da batida Mas fala aí Quem tenta em vitória Em cima de você em seguida Você se ama no freestyle Eu vou mandando bem assim Porque se liga Você sempre vai ser freguês Você tenta em vitória Mas pra mim tá 7x3 Ah Eu sou mentira Sabe o que é caô Que barriga pesada aí Sua batata caô Aí meu mano Cê tá ligado Sua casa caiu Mas na última batalha Foi tu que fugiu Eu nunca vou fugir pra você Babulha é muito sério Agora eu te mato Proceder Se liga meu parceiro Esse é o proceder Eu fui dentro do Catarina Pra poder matar você Estou me pegando meu mano E na cena do rap Agora eu vou improvisando Aí meu mano Pra mim você apanha Nem no tanque Onde é tua casa e tem panela Mesmo assim tu não me ganha Vestido Yuri Meu Deus Nessa ascensão Meu Deus E minhas rimas são a benção Cê entendeu Essa que a disciplina Se é moleque Não é xuxa Não é o capeta Se o pacte é correto Aí não é benção não A coisa tá tensa Cê quer falar de benção Rima mais Então pede benção Cê tá ligado Moleque Você não tá madura Eu faço som pra criança Mesmo Porque elas são o futuro Não é benção A rima é minha Aqui eu que sou rei Então me chame de coroinha Cê tá ligado Esse é o bong Como você vai salvar as crianças Com um monte de love song Eu não posso escrever assim Sem caô Você mesmo respondeu Salvo falando de amor Tá vendo Cê tá ligado Eu não sou o código Mas agora na batalha Cê é só ódio E chegamos ao final De mais um vídeo Família Espero que vocês tenham gostado E caso você curtiu Deixa aquele like E se inscreva Pra não perder nada E deixa um comentário aí também Que eu vou tá lendo todos E dando amei também Rimas que farão você Amar as batalhas de MCs E nesse vídeo Vimos só batalhas épicas Batalhas que não enjoam Batalhas engraçadas E com rimas simples de entender Mesmo quem nunca assistiu Batalhas de MCs na vida Vai entender essas batalhas Vai começar a entender Como funciona Vai achar engraçadas Essas rimas E com certeza Vai amar essas batalhas E vai virar Fã também Tá ligado E vai virar Fã Assim como a gente E espero que vocês tenham gostado E quem nunca assistiu Essas batalhas Vai amar E você que já ama As batalhas de MCs Vai amar ainda mais Essas batalhas Porque são incríveis E esse ano Tá sendo um ano Muito bom Para as batalhas de MCs Cheio de rimas incríveis Batalhas épicas E esse ano Ainda promete muito Família E é isso Te espero no próximo vídeo Que tá aqui do lado E aqui E é isso Tamo junto